Maltinha, bem vindos a mais um weekly vlog. E onde é que eu estou? Estou! Estou na Academia Call Machine, ali no fundo. Está o qual a ser entrevistado para o Fama. Viemos aqui filmar o meu treino e falar um bocadinho sobre a modalidade e como esta modalidade está a ser cada vez mais procurada por miúdas que querem ficar fitos e ao mesmo tempo conhecer uma arte marcial. Portanto, tem que ver no Fama também. Vou filmar ali um bocadinho a entrevista deles. Eu acho que isso é que é a garantiação das mulheres aqui. É também um nível psicológico. Dá muita confiança. Não só descarga, mas também dá muita confiança e aumenta a autoestima. Eu acho que isso é a principal coisa. Portanto, aconselhas todas as mulheres a já ficar aqui de vlog. Portanto, olha, agora vou-vos pedir-te uma última vez. Só uma última vez, Sofia. Já recuperaste o foco? O que é que tu queres? Eu estou a filmar. Eu agora estou aqui a fazer concorrente ao Joel. Bastidores do Fama no meu canal do YouTube. Ela estava com a câmera de volta. Estás? Eu também, obrigada. Isto a Carol quer sempre alguma coisa. E eles de fundo a fazer alguma coisa, sabes? Está bem, está bem. Fazer alguma coisa. Bom, é um comentzinho básico. A Carol quer sempre mais alguma coisa. Estava a aparecer comigo. Ah, mas depois já tem... O que foi? Eu não tenho uma coisa. Arrasaste-me maquiar a bolinha. Já tenho parte de eu falar lá. Era, era, era do género. É desde que eu não... Depois pode dar sequência. Foi a primeira vez com ela. Diz-me, faz bem. Carolina, simbora. Agora que eu tenho que aprender. Enquanto eu estou a falar. Enquanto tu estás a falar. Esse vídeo tem o microfone, não é? Não, mas ouve-se do meu. Ah, ok. Se fala um pasmaminho. Sim, faz. Deixa-me ver. Há cada vez mais mulheres a praticarem kickboxing e hoje viemos a assistir ao treino da Sofia Arruda. Faça aí. Carol Mendes, vamos treinar para mim. Exato, exato. Pronto, é isto. É só roubas, depois me mostro. Há cada vez mais mulheres a praticarem kickboxing e hoje viemos a assistir ao treino da Sofia Arruda. Será que ela se aguenta? Ah, Carol, manda para ir lá. Manda lá. Queres desse vinheta? Há cada vez mais mulheres a praticarem kickboxing. Obrigada. Boitadinho, eu venho com a minha câmera. Temos aqui o Colton, uma banheira e a Carol. Portanto, tudo aí. Já vos disse 500 vezes. E é dia 18 de Fevereiro. Já chega a ser embaçador. Já chega a ser embaçador. É o amor. É o entusiasmo. É o campo pequeno. Quem é que não quer que o nosso campeão ganhe? Toda a gente quer. O Portugal inteiro quer esta desforra. Portanto, vamos lá. Temos que ir apoiar. Realmente sou eu que fica triste. Coitadinho. Mal. Hoje é quarta-feira. Já fui a Torres Vedras ter com a minha estilista. Já voltei, já estive em casa a trabalhar e agora estou aqui no carro porque fazer uma reunião. Porque me desafiaram a fazer uma coisa muito gira. Eu acho que é muito gira. Estou super entusiasmada e ao mesmo tempo um bocado nervosa. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e também tem a ver com o casamento. e então deixem-me assim um bocadinho ansiosa. Mas deixem-me ver como é que corre a reunião. E depois de ficar exatamente tudo definido. O que é que eu vou fazer. Como é que as coisas vão acontecer. Eu conto-vos mais coisas, está bem? Porque para já só me foi feita a proposta e agora vou reunir com eles. e entretanto eu já vos ponho mais a par. Ok? Pode ser? Então vá. Até já. Vou ali a reunir e já volto. Quando eu estou tipo ansiosa, dá-me para fazer a dancinha as parvas. É isto. Até já. Queria-vos pôr aqui num sítio com mais luz. Então é isto malta. Vida de namorada também é isto. É a esperar no carro. Enquanto o nosso futuro marido foi com a mota à oficina. Não sei, pôr peças, tirar peças, pôr um velando, pôr um banco. Não faço ideia o que é que ele vai fazer. Coisas de motas. E dado que conseguimos estar assim três horinhas à tarde juntos. Nunca é muito fácil para nós. Não temos um horário muito compatível. Por isso quando temos eu organizo-me bem com ele. Nem que seja a oficina. E como tal estou aqui no carro a estudar os meus textos. Para amanhã. E ele está ali a tratar das coisas da mota. E pronto. E quando se despechar. Quando se despechar vamos lanchar. Vamos jantar com os pais do David também. As sobrinhas. Um programinha fixe. E é isto. É só para vos dizer que é assim. O amor é assim. Tem destas coisas. Fazemos estes pequenos sacrifícios. De estar aqui assim no carro. Fala que olha. Tem assim. Este vidro em cima. Entra muita luz. Vou continuar por aqui com os meus estudos. Muitas coisas giras vão acontecer à trazinha. Na novela. Têm que acompanhar a novela Jogo Duplo. Eu disse-vos que ela entrava pouco no início da novela. Mas a partir aí. Não sei. Este vídeo sai domingo. Daí ainda assim mais duas semaninhas. E eu acho que a Teté já vai começar aí a bombar. Então vá. Beijinhos. Até já. Cala. Olha. Olha. Já aprovam? Os cozinhados da Pipa. É isto. A nossa cozinheira-chefe. Olhem lá para esta maravilha. O meu tem menos peso. Os deles têm muito peso. Eu não sou muito fã de peso. Olha lá para esta maravilha. Está quieta, amoura. Censurado. Censurado. Ai, que bom. Vocês já sabem. Eu não preciso estar a dizer. Vão ver as receitas ao Terra Maia. Está em direto. Não está em direto. Não, é em direto. Está em direto. Não está em direto. Isto sai no vlog de domingo. Pronto. Está aqui este maravilhoso prato. Por isso é que eu venho várias vezes a casa da Pipa comer. Está tão bom. Porque ela dá-me estes mimings. Espera. Refereço lá o David. Está tão bom. Já a Pipa está a fazer. It's the stories. Estamos aqui no vlog da Cia. Pronto. Vamos jantar, Marta. Vá. Beijinhos. Hello. Hoje é sexta-feira. A minha figura é esta. em casa de roupa vestida. Maquilhagem pronta. Quer dizer, pronta não. Aquilo borrei ali assim um bocadinho. Consegue a ver? Agora para a cima e a cama e a ver numa aproximadinha. Estão a ver ali. Tenho que esperar que seque para tirar. Mas... Hoje é... Hoje vou ter um jantar com a malta da novela. E... E pronto. Queria-vos mostrar um bocadinho o cabelo que foram elas lá que fizeram. É da minha personagem. É da Teresa. Eu estou só se calhar por aqui um bocadinho de shampoo seco para levantar aqui. Ele está lavadinho de hoje, mas já está um bocadinho mole. Então, se calhar vou por aqui igual a coisa. Não sei. Mas... Queria-vos mostrar como é que eu me maquilho e onde é que eu me maquilho quando não estou a filmar para vocês. E é basicamente aqui no meu quarto. Eu trago tudo aqui no tabuleiro. Neste momento está tudo desarrumado, que eu acabei agora mesmo de usar. Costumo ter assim os pincéis todos nos potes, não é? Vou pôr aqui um bocadinho também de fixador para garantir que isto fica tudo no mesmo sítio. Usei duas máscaras de cristalinas diferentes. Usei estas duas da Maybelline, por exemplo. Bem, usei assim uma data de coisinhas e como também já vos tinha dito, acho eu uma vez num vídeo... Eu não sei se vocês não conseguem ver. Espera. Sim. Que uma das coisas que eu costumo fazer quase sempre é... Vou passar para aqui. É... Pôr a roupa em cima da cama. Estão a ver assim, para ver o que é que vou vestir e o que é que não vou vestir. Aliás, neste momento tenho aqui uma paleta já em cima. E então, tinha separado este coordenado, estas calças que eu adorei, comprei na Zara, com este topzinho. Elas são de cintura subida e são muitas giras, eu acho, muitas giras. Mas está tanto, 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 tanto frio que só me apetece vestir um edredom e ir de edredom vestido, como não dá. Acho que vou pôr este body preto. Está aqui. Estava entre o verde e o preto, mas acho que vou levar este preto com estas calças, com este padrão assim. Acho que se o David... Quando o David me vir com elas vestidas, vai dizer que eu estou vestida de papel de parede. Mas, who cares? Eu achei mesmo, mesmo, mesmo giras. Por isso, acho que vou levar aquelas calcinhas com o body porque é de manga comprida. E está muito, 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 muito frio. E deixem-me ver aqui que horas são... Pronto, já são nove. Por isso, o jantar é às nove e meia, vou ver o que é que faço ao cabelo, vou vestir-me e já vos mostro com a roupa toda, com o kit todo. Então, olhem, optei por pôr uma t-shirt preta e o blazer assim por cima. Gostam? Todo, calças à boca de sino. Eu acho que há séculos que eu não usava umas calças à boca de sino. Portanto, estou a arriscar um bocadinho, mas não sei. Acho que gosto de ver. E pronto, e é isto. Parece-vos bem? Ou assim, depois se na discoteca tiver calor, malta, tira esta parte. E fica assim a bailar. Pus aqui este sutiãzinho assim com rendas. Acho que fica giro que a imagem não dá para ver muito bem. Mas pronto, é isto. Gostam? Aprovam as minhas calças à boca de sino? Ou é too much? Não sei. O que é que acho? Contem-me coisas. Digam-me aqui nos comentários, ok? Vou sair, já estou atrasada, já chamei o Uber. E vamos embora. Beijinhos. Até amanhã. Maltinha, estou de volta. Ainda agora estava arranjada e agora estou assim. O que é que eu vos posso dizer? Não filmei nada hoje. Mas é sábado porque basicamente fiquei em casa a recuperar. A pessoa tem quase 30 anos. Sair à noite já não é a mesma coisa. Não é. A pessoa dança muito. E no dia a seguir tem que recuperar. E pronto. Então tive o dia todo de molho, literalmente. E mandei vir... Primeiro experimentei Uber Eats e vieram-me cá entregar a casa. Nem vos vou dizer o quê. Enfim. Para eu almoçar. E como também nunca iria sair de casa para jantar. Liguei a uma amiga minha. Ela vem cá jantar. E encomendei sushi at home. Estou dojos a crescer porque eu morri de fome. Por isso... Portanto, o meu sábado foi isto. Comer e ficar no sofá a ver séries. Vi a quarta temporada toda de uma série que se chama Grace and Frankie. Com a Jane Fonda. É muita gira a série da Netflix. Que se vejam. Se ainda não viram, vejam, vale-me a pena. Está muito gira. Portanto, vi a quarta temporada toda. São treze episódios. Não estou em erro. Portanto, estou a ver o meu dia. Não saí literalmente ali do meu cantinho do sofá. Ali com o aquecedor. E pronto. Já tenho aqui a mesa posta ali. E pronto. E é isto. Eu lancei tanto que eu fiz uma bolha no pé. Uma bolha aqui. Não chegou a ser. Mas aqui. Arranquei mesmo um bocado. Pronto. E pronto. E esta semana foi assim... Um bocado corrida. Estive muito nas gravações da novela. A minha personagem está a crescer muito. Que é ótimo. Estou mesmo contente com isso. E então não filmei quase nada mais uma vez para vocês. Mas tenho coisas giras. Projetos engraçados. Coisas relacionadas com o casamento. Desafiaram um pouco as giras. Também vos disse. Um bocadinho. Não pode-se falar muito sobre isso. Mas desafiaram-me para um projeto também muito a giro. E estou mesmo entusiasmada. Vou fazer umas coisas muito difíceis para vocês. Ah! Queria-vos dizer também. Não saí o vídeo na quarta-feira. Desculpem. Eu estive a filmar. Mas eu não consegui mesmo, 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 mesmo editar. E queria fazer uma coisa em condições. Por isso pensei. Olha. Saltei a quarta-feira. E... E fica... Fica para a próxima semana o vídeo. Está bem? Desculpem. Desculpem. Gostava de fazer vídeos mais engraçados. Tipo, cómicos. Sabem? Estou com vontade de fazer isso. De ter convidados e de fazer, assim, desafios e coisas giras. Mas... Sem ser aquela coisa tipo... Provar... Não sei... Comidas esquisitas. Não apetece isso. Apetece-me coisas realmente com graça. Sabem? E ando a pensar nisso. Mas... Realmente vou mudar um bocadinho o estilo do canal. E não sei se vocês vão gostar ou não. Mas eu estou com vontade... De mudança. Às vezes há-me sempre as vontades de mudança que vocês não dão a possibilidade. Digam-me coisas. Está bem? Um beijinho muito grande. Façam like. Subscrevam o canal. Bora! Estamos quase nos 60 mil. Ajudem-me a chegar lá. Bora lá, malta. Está bem? Um beijinho grande. E até quarta-feira. Tchau, tchau.